Roncou, roncou Roncou de raiva cuica, roncou de fome Alguém mandou Mandou parar a cuirinha com saluzão Mas roncou, roncou Roncou de raiva cuica, roncou de fome Alguém mandou Mandou parar a cuirinha com saluzão A raiva tem que ter fome pra interromper A fome é raiva de interromper A raiva é fome, é coisa do zon A raiva tem que ter fome pra interromper A raiva é fome, é coisa do zon Roncou, roncou Roncou de raiva cuica, roncou de fome Alguém mandou Mandou parar a cuirinha com saluzão A raiva tem que ter fome pra interromper A raiva é a fome de interromper A raiva é a fome, é raiva, é coisa do zon A raiva tem que ter raiva pra interromper A raiva é a fome de interromper A raiva é a fome, é coisa do zon Roncou, roncou Roncou de raiva cuica, roncou de fome Alguém mandou Mandou parar a cuirinha com saluzão Isso é coisa do zon Isso é coisa do zon Isso é coisa do zon A raiva é fome A raiva é fome A raiva é fome A raiva é fome